Música Olá pessoal Estamos descendo a Serra de Santos Entrando no túnel agora Agora aqui é só descida Eu estou até com os ouvidos meio entupidos aqui Viu? Está na hora isso? Entupiu totalmente Meus ouvidos aqui Totalmente entupidos Ai Jesus Mais está no cérebro Na cabeça, porque é uma descida muito estranha Está descidona aqui Aí né Parece que é nove metros Abaixo Ou é acima do mar Acho que é abaixo ou é acima do mar É uma coisa assim Por isso que dá esse problema na mente da gente Esse barulhinho é lá Que eu acho lá do louco Mas estou bem ruim aqui Minha mente A sua está dózida? Aí você fala assim bem esquisito Saindo pelos ouvidos a conversa Nossa gente Isso é bem estranho Você está já? Sim Todo mundo aqui está mais ou menos Eu estou bem unha da mente O GPS está perdido Por que está vendo tudo? Gente como é ruim esse negócio Essa coisa que dá no ouvir da gente Estou surdinha Nossa é muito ruim isso Eu estou escutando quais vocês falam? Porque eu já estou um pouco resfriada Né pessoal? Eu já estou meio resfriada Minha mente já não está Eu resolvi já não está bem E agora piorou Olha lá Nós está chegando Agora já né Nossa gente Mas eu estou surda, surda Misericórdia Viu? O meu não passa Eu engulo e não desentope O meu não entope Continua entupindo Olha lá Já está me saindo lá fora Mas mesmo assim Diego Fora do túnel Eu fico ruim da mente Sempre que eu venho para cá Acontece isso Na subida Na subida está na hora Que a gente vem subindo Também acontece isso Olha que bacana aí Outro túnel Eita nós É porque eu estou resfriada Por isso que eu engulo E não desentope Ouvido Engraçado Lá para o Nordeste Tem tanto morro É um lugar bem De morro E não faz esse estúdio lá Não é? Tem cá Pela de baixo Pertura Diz que é Parar só Nas baia De emergência Aqui não tem baia Olha a distância Apareceu uma baia Aqui Estou não escutando barulho De nada Aqui tem uma baia Como que até minha mente Está perdida Imagina os GPS Gente Como é ruim isso É tudo um atrás do outro Bonito né Esse feito debaixo da terra Agora olha a altura Do morro Que está em cima Olha a altura Olha pessoal A altura Desse morro Que está aqui Misericórdia É um entrando Dentro do outro Ele já está levando Uma fúrgica Já está com Tudo para comer Essas horas Também já estou Com vontade de almoçar Almoçar lá Só Olha o tamanho Aqui Só pode parar Aqui Qualquer emergência Se tiver Não pode parar Também se parar Vai levar lá Além do amor Então a traseira Vai bater Gente Que coisa bacana Não é não O homem O homem É inteligente demais Escorar isso aqui Para fazer esse trabalho Gente Não cai Olha a fórmula Bem incrível Não é É assim Pobre bolsa Muito alto Eu acho Isso aqui Tem muito ferro Não é A segurar Esse balde Deve ser caro Para fazer Um trem Desse Aqui Já esfriou Um pouco Também Lá está alugado Quando se vier Olha Olha o que É É Patada Aqui Você nunca veio aqui Não Não Está escutando Eu falando Bem longe Nossa É muito ruim Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Está feliz Ainda bem Que tem Esses ventilador O que der Mesmo livre Santos São Vicente Pai é grande O Batão Então está aí Para o Batão Em 600 metros Pegue a saída 57B Em direção A Guadão Guarujaba Guarujaba 600 metros Nossa Nossa Já desitupiu O seu Daís Nem o meu Meu Deus Que coisa Pegue a saída 57B Nossa 600 metros Pegue a BR-61 Olha essa ponte Pegue a BR-101 E depois continue Em frente Para permanecer Na BR-101 Porto Batão Berteoga E Guadujá São Paulo Eta A BR-101 Continua em frente Para permanecer Na BR-101 Ai Nossa Que ouvido Nossa Até doeu O meu ouvido Agora Continua na BR-101 Por 2 km Pode tirar assim O oxigênio Da cabeça Da gente Sei lá Como é isso Estou escutando O barulho Dos pneus Você não está escutando Também Eu vi tudo Tupi Eu também Não Isso aqui é ruim Demais Também estou escutando Mal Está esquisito Nossa Eu estou A caramba Deu me livre Eu também Espera aí Espera aí Vamos lá A gente Vai voltar A gente fica esquisito Vem para dar um estalo Nos outros Meio para desentubir Um tapa Só se levantar Para meio para desentubir Entrala Rapaz É aqui Acho que é aqui Não sei Olha lá Olha lá Aquelas águas caí Lá de cima Legal, não é? É Pode ser do carro Carrinha? Isso Pedalinho, não é? É aquele Um lá Que nós Fui Aquela vez Que veio aqui em Santos É o pedalinho É tipo um carrinho Você senta na cadeira E vem descendo Tchau Fai 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 Legenda por Sônia Ruberti